é uma cidade islâmica a gente vê os muçulmanos aí passando e dá a impressão realmente que você está no mercado árabe inclusive tem comida árabe, doces é, os cheiros, as roupas está meio perdido aqui, mas acho que daqui a pouco a gente deve chegar em uma mesquita que é uma mesquita construída no século XII e é um marco dessa cidade aqui a gente só quer ver essa mesquita e depois ir para a Pusca melhor ir pela esquerda a gente está na contramão cruza acho que a gente chegou na mesquita e aí e aí e aí e aí e aí Aqui a gente está sendo assediado mais que o normal Acho que é um lugar que não vem muito turismo O pessoal não para de chamar a gente para tirar foto, é engraçado Não vai acabar nunca isso Obrigado, tchau O que é melhor a gente ir embora logo Vamos, vai na frente? Por isso que artistas vezes é grosso Encostaram em mim já Alguém encostou em mim aqui, eu não olhei Nossa senhora Estavam bonitas, né? Estavam bonitas Brasil Brasil? Sim Ok Agora temos que ir, o nosso motor está esperando Obrigado A cidade de Puskart A cidade de Puskart Também é uma cidade sagrada Ela tem um lago todo rodeado de gatos Ela é hindu, uma cidade hindu Uma cidade hindu Sou Essa ou a senha Aqui atrás temos uns cafezinhos para parisienses Tipo para os gringos Aproveitarem este pôr do sol Olha Olha um truque legal Vai perto dos pombos Põe a câmera bem baixa Pegando o reflexo do sol no lago Assim Bate o pé no chão Eles voam E aí você faz uma câmera lenta E põe uma música E aí você fica tão E aí você fica tão E aí você fica tão Eu tô curtindo Eu tô curtindo Me arrui Põe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito interessante pra gente de cultura cristã ver as pessoas se ajoelharem, prestarem homenagens, reverências a um deus em forma de elefante né? É interessante É bem diferente né? Muito Eles tocam o chão, beijam a parede, fazem assim, tem todo um ritual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh Deixa eu ver Agora eu peguei tudo A CIDADE NO BRASIL Nem nada disso Então a comida toda é vegetariana E eu pedi aqui uma coisa deliciosa Que chama POTATO PANIER PANIER é uma espécie de um queijo coalhado Cortado em cubinhos Com batata E esse molho especial deles que hoje eu pedi Não apimentado Sem curry É uma delícia E come com um pãozinho Amanteigado A CIDADE NO BRASIL Obrigada Olha esse Macaquinho dormindo Olha, dá praquele, dá praquele Olha esse macaquinho dormindo Ó, dá praquele, dá praquele 그런 livro Vai, vai Você entra dentro do templo Você entra dentro do templo E aí tem essa plataforma aqui mais bonita Para ver o pôr do sol De granito Dá para ver a cidade ali atrás Eu estou com o olho no meio? Não está exatamente no meio Não é que tinha as pessoas olhando Vai perder a cola Ai meu olho Agora está no meio Mais ou menos, ainda não está perfeito Deixa Vamos nos despedir de Puskar Foi uma cidade muito gostosa A gente pôde dormir até tarde Descansar bem Super tranquila, quase nenhuma buzina A gente dormiu sem ouvir Uma única buzina Tomamos muito chá, comemos bem Fizemos compras Deu para relaxar Descansamos e agora a gente recarregou as baterias E amanhã a gente parte De manhã para Udaipur Tchau Tchau Obrigada Obrigada Vai ter mais